Homem Sob o sol de Joanesburgo Sob o sol de Joanesburgo Sob o sol de Joanesburgo Meu homem Faciamos pelo parque Sem notar que existem brancos E sem ver que haviam negros Pelos guetos São irmãos brancos e pretos Nos guetos São irmãos brancos e pretos Homem No meu sonho nós dormimos E abraçados nos amamos Doces beijos ternos mimos Doces beijos ternos mimos Doces beijos ternos mimos Fui sozinha pra Namíbia E de lá fui pra Luanda Com os artistas do Amamba Pra cantar rezas num comba E de lá fui pra Quizomba Uma pequena Música Lá nas terras de Zumbi Ai, aí vi, brancos e pretos, me lembrei do Apartheid E no meio da festança, sem chorar, me entristeci Ai, meu homem, que vontade de chorar Será quando que meus sonhos, meu homem, serão só doces sonhar? Será quando que meus sonhos, meu homem, serão só doces sonhar? Será quando que meus sonhos, meu homem, serão só doces sonhar? Meu homem, meu homem, serão só doces sonhar? O que meus sonhos, meu homem, serão só doces sonhar? O que meus sonhos, meu homem, serão só doces sonhar?